Não era eu, não era eu Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, tijolo Não era eu Você me liga, diz que o papo é sério Que a sua amiga tava muito beco A meia-noite ela jura que me viu passar Essa história é cheia de mistério A fofoqueira fala em adultério Estava em casa a meia-noite e não saí pra passear Te amo demais e não sou capaz De mentir e nem te enganar Pra não te perder, nem te ver sofrer Sinto muito o jeito é negar Não era eu, não era eu Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, tijolo Não era eu, não era eu Não era eu, tava em casa apaixonado Queremos os seus abraços Só pensando em você Eu vou negando até morrer Você me liga, diz que o papo é sério E a sua amiga tava muito beco A meia-noite ela jura que me viu passar Essa história é cheia de mistério A fofoqueira fala em adultério Estava em casa a meia-noite e não saí pra passear Te amo demais e não sou capaz De mentir e nem te enganar Pra não te perder, nem te ver sofrer Sinto muito o jeito é negar Não era eu, não era eu Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, tijolo Não era eu, não era eu Não era eu, tava em casa apaixonado Querendo os seus abraços Querendo os seus abraços Só pensando em você Não era eu, não era eu Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato Te juro, não era eu, não era eu Não era eu, não era eu Tava em casa apaixonado Querendo os seus abraços Só pensando em você Eu vou negando até no querer